No vídeo de hoje vamos trazer aqui pedido de desculpas do nosso zagueiro Vitor Hugo, depois do jogo. Além disso, vamos trazer também entrevista de Everaldo. E deu a real, apontou o erro pra ele, que foi decisivo para o Bahia. Sofreu o gol pra completar, números da partida e também números de Everaldo e scouts no jogo. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Olá, La Nação Tricolume. Um abraço pra vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, aquela dica pra você que gosta de fazer a sua fezinha. A gente chega junto aqui com toda a credibilidade. O site da 1xBet tem um alcance mundial e pra completar tem uma vantagem interessante. Com o código Bahia você dobra o seu primeiro depósito. Colocou 20 reais, vira 40, colocou 30, vira 60. Enfim, com esse extra você pode chegar e fazer a sua fezinha na manha. Porque tem várias opções bacanas. A Série A tá rolando. Tem aqui, gente, por exemplo, Flamengo e Corinthians. Tem cara de empate. Tá pagando 4,32. Colocou 10 reais, volta 43,20. Grêmio Inter clássico também tá com cara de empate. 3,18, ainda que o Inter não venha muito bem. E pra completar, também tem Cruzeiro e Cuiabá. O Cruzeiro vencendo 1,55. Essa e outras possibilidades. Link aqui, fique saído no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, faz seu cadastro. Usa o código Bahia, dobra o seu primeiro depósito e faz a sua fezinha. Beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo as mulheres de aço. Tiveram mais uma derrota no Brasileirão Feminino. Tá aqui, pessoal. Final de jogo. Bahia perde para o Internacional fora de casa por 3 a 0. Próxima partida é contra o Havaí Kinderman. Em Pituasso, dia 27 de maio. Às 18 horas. Tá aí que pena. Era um jogo, sim, que a gente sabia que seria difícil. Não seria fácil. O Bahia, com esse resultado, está ali próximo da zona perigosa de rebaixamento. O Bahia se encontra na décima posição com 13 pontos. E o primeiro fora da zona, o Atlético Mineiro, em 13º lugar. Com 12 pontos. Só um ponto atrás do Bahia. Com detalhe, tem um jogo a menos. Enfim, o Bahia tem que voltar a vencer. Para evitar correr o risco de voltar. Para a Série B, outra informação que eu trago para vocês aqui agora, agora é a respeito do nosso placar final. Números da partida de Bahia e Goiás. Vamos trazer aqui. Fim de jogo. Não tem pão de correr, não. Inclusive, com direita foto. Ele está assinando pela sétima rodada do Brasileirão. Jogando na Alphantinova com 33 mil pessoas. Tricolou empata com Goiás 1x1. Everardo marcou nosso gol. O próximo compromisso será contra o Inter. Domingo que vem, às 16 horas, em Porto Alegre. Pedreira. Não tem pão de correr. E é para lamentar, mas ao mesmo tempo se preparar. E os números falam muito do que foi essa partida do nosso tricolor de aço contra o Goiás. Está aqui, gente. Os scouts do GE. Vamos trazer aqui justamente as estatísticas para vocês terem a ideia do que foi que o Bahia apresentou nesse jogo. Do que foi que o Bahia teve de número em comparação ao próprio Goiás. E está aqui, gente. Posso ter bola equilibrada, mas nada relevante. É bom que se diga. 51 a 49. Mas em relação... Vou trazer aqui para vocês. Em relação aos outros números, se vê que o Goiás foi o time mais organizado. Foi o time melhor preparado. Foi um time que esteve mais próximo, inclusive, do triunfo do que o nosso tricolor de aço. Total de passe equilibrado. Finalização. O Bahia 19 contra 12 do Goiás. Mas, no detalhe, o Goiás foi o mais afetivo no gol. O 5 contra 4 do Bahia. O Bahia errou. Oito para fora contra 5 do Goiás. Na trave, o Bahia teve uma. Foi aquela cabeçada ali, David Duarte. E defesa equilibrada. É fato que o Goiás esteve muito mais perto de ampliar o placar. Empatar e ampliar do que o Bahia. As chances do Goiás foram mais efetivas. E, principalmente, em razão da exposição defensiva do Bahia. O time completamente exposto. O Goiás jogou à vontade. Coletivamente mais organizado. E a verdade é que, se por um lado o placar foi péssimo. Por outro lado, pelas circunstâncias da partida. Poderia ser pior. Outra informação que eu trago para vocês agora. É a respeito de números do nosso centroavante Everaldo. Vamos trazer aqui. SofaScore Brasil trouxe essa apostagem. Vamos ver aqui, gente. Everaldo. 8.1 SofaScore. Everaldo foi destaque. SofaScore de Bahia 1, Goiás 1. 1 gol. 4 chutes. 1 no gol e 1 na trave. 5 passes decisivos. 7 de 10 duelos ganhos. 2 de 2 cruzamentos certos. 3 de 3 dribles certos. Nota SofaScore 8.1. Então, está aí. A verdade, assim, para mim, sinceramente, foi importante. Fez um gol, até um golaço. Foi importante em alguns momentos da partida. Mas ainda pode render muito mais. Acabou se equivocando ali. Equivocando em alguns passos. Acabou dificultando a construção coletiva do Bahia na fase ofensiva. Mas, a verdade é que o centroavante tem que fazer gol. E tem que parabenizar ele. Conseguiu fazer um gol. Não foi um gol fácil. Dominou. Conseguiu, daquele drible, fazer um golaço. Parabéns, Everaldo. Mas, ainda assim, para mim, está longe de ser esse centroavante que a gente precisa para a temporada. Outra informação que eu trago agora é sobre ele, inclusive. Ele vai falar aqui, gente, a respeito do que ele enxergou daquele gol sofrido pelo Bahia. E a Everaldo resolveu dar a real. Largou o doce aqui e apontou o erro. Está aí. Está aí, né, gente? Desculpe a internet, mas vai voltar aqui para vocês terem aí a resposta de Everaldo, deixando claro a razão de ser tomado. Foi um erro, a barreira abriu. Erro nosso, mas agora é ver o que o professor tem para não ser. Está aí, né, gente? Não contou conversa. Isso foi no intervalo da partida e apontou já no intervalo da partida. É fato. Foi erro nosso. É um erro até infantil. É bom que se diga. A barreira não pode abrir. Enfim, barreira é para fazer a barreira, para proteger. Se a barreira abre, costuma ser fatal. Era falta que não teria perigo, bateria na barreira e passaria adiante. Mas ainda assim, é bom que se diga, não dá para atribuir o empate a isso. A verdade é que o Goiás jogou melhor do que o Bahia e teve oportunidades, inclusive, muito mais claras do que o tripolo de aço. Ainda que não fizesse gol de falta, teve outras oportunidades que se caprichasse um pouco mais, teria empatado, como empatou, mas inclusive virado e saído com uns três pontos. Outra informação que eu trago agora é informação curiosa. É a respeito do nosso zagueiro Vitor Hugo. Isso pegando, claro, o gancho com o que Everaldo disse e Vitor Hugo resolveu assumir a responsabilidade. teve essa dignidade, mas ao mesmo tempo, enfim, não adianta lamentar mais placar ruim para o Bahia. Vamos ver, gente, o que foi o que nosso zagueiro Vitor Hugo falou depois da partida a respeito do placar. Tá aí, ó. Cara, é uma lástima a gente ter empatado esse jogo hoje. O time se esforçou, o time jogou bem. Foi um erro individual meu, até meio que um erro infantil até, que a gente sabe que a gente não pode abrir uma bola para a barreira. Eu acabei tentando adivinhar que o canhoto ia bater por fora. E ali a bola passou no meio, foi o erro meu, principalmente, que correram muito aí hoje. E o torcedor, que merecia esse empate hoje aqui não. Nosso time, principalmente no segundo tempo, foi muito aguerrido. Mudamos a formação, colocamos a formação mais ofensiva. Conseguimos chegar com... Tá aí, né, gente? Tá aí nosso zagueiro Vitor Hugo. Acabou assumindo a responsabilidade. Pediu desculpas várias vezes à torcida. No final ele volta a pedir desculpa, inclusive. Deixando claro que foi erro dele, lamenta profundamente. Até o finalzinho aqui, para vocês conferirem. Acabei tirando aqui antes da hora o vídeo. Deixa eu só complementar o vídeo com um finalzinho das declarações dele. Porque ele reitera, ele pede mais de uma vez a desculpa à torcida. Sabe que, inclusive, ele... Claro que é um tipo que não pode cometer. Tá aqui, ó. ...descruzamentos e tal, finalizações. Quase fizemos o segundo gol. Mas é isso, cara. É isso. Agora não tem muito o que lamentar. É só hoje ficar com a cabeça inchada aí. Apesar de ser meu aniversário. E um resultado desse é triste. Mas é isso. Agora a gente vai trabalhar para os resultados voltarem a acontecer, né? Porque um empate assim dentro de casa deixa a gente bem chateada. Confesso isso. Peço desculpa ao torcedor mais uma vez. E agora é focar nos próximos jogos. Tá aí, né, gente? Tá aí. Pedir desculpa mais uma vez. É focar nos próximos jogos. Mas realmente é um tipo de erro que não se pode cometer. Ainda mais tratando de um zagueiro experiente. Jogador rodado, como se disse. Com bastante experiência. Ao menos, é bom que se diga, teve a dignidade de blindar o grupo. E assumir a responsabilidade. Nisso ele foi digno, realmente. Mas foi ali uma falha fatal. E claro, acabou que o Goiás também deu sorte, entre aspas. Porque bateu justamente no local onde o jogador acabou abrindo a barreira. E acabou sendo um gol ali. Que empatou a partida e jogou um balde em joga fria. Quando o Bahia estava com o placar em vantagem de 1x0. Mas tá aí. O que fica o placar é bom que se diga. Mas deixa registrado aí, Vitor Hugo. Pedir desculpas mais de uma vez para a Nação Tricolor. O Everardo largou o doce. Deu a real a respeito do gol sofrido. E também números da partida que infelizmente demonstram que a partida do Bahia foi muito abaixo do que a gente precisa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, deixa seu like. Se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir? Clique aqui no link fixado no primeiro comentário. E faça sua fézinha na manha, não x-bet. Você tem boas chances aí. Tem boas jogos no dia de hoje. Tamo juntos, Adoção Tricolores. E até a próxima.